Frio que vem do sul, chegou mais cedo E congelou as plantas do jardim Mas não é o fim nem o começo, é o que sempre aconteceu Que é velho vai e o novo vem, é o que sempre aconteceu Essa noite vou ficar aqui Esperando o sono me trair Pra que desistir, pra que desespero É o que sempre aconteceu Preciso sentir cada momento E saber que é assim Não é o fim Mas no fim das contas estou bem Sim, estou Vou tentando descobrir quem sou E o que eu errei Eu perdoo Sim, pedi perdão pra mim Sim, pedi perdão pra mim Frio que vem do sul, chegou mais cedo E congelou as plantas do jardim Mas não é o fim nem o começo É o que sempre aconteceu Que é velho vai e o novo vem É o que sempre aconteceu Dessa noite eu vou ficar aqui Esperando o sono me trair Pra que desistir, pra que desespero É o que sempre aconteceu Preciso sentir cada momento E saber que é assim Não é o fim Mas no fim das contas estou bem Sim, estou Vou tentando descobrir quem sou E o que eu errei É o perdão Sim, perdi perdão Sim, perdi perdão pra mim Sim, perdi perdão pra mim Mas no fim das contas estou bem Sim, estou Vou tentando descobrir quem sou E o que eu errei Eu perdoe Eu perdoe Sim, perdi perdão pra mim 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 Sim, perdi perdão pra mim